Vamos lá O que é essa aí, senhor? Buraco, o que? E depois, quem quiser vai fazer Ah, já sei Ih, água Água, oitavo buraco Ih, essa aí deve ter demorado um bocado pra fazer Quem é que vem aí? Buraco, cuidado, buraco Buraco aqui, hein Ah, tá boa, muito boa Muito boa, quem supunha que isso pudesse acontecer, não? Não, eu ia botar a placa agora, mas você resolveu vir antes Ih, caramba, é uma menininha Ai, coitada, é uma menininha Não, oitavo Coitado É boa essa brincadeira, hein Muito boa essa brincadeira, muito boa Não, não é possível Ai, caramba, quem tem a menina? Ai, caramba, quem tem a menina? Morreu fogado o cachorro O que é o cachorro? Cê é apressado, hein, cara O que é isso? Olha como eu tô tô aqui Tudo molhado Minha roupa, que ficou Ué, rapaz, não é lavado Não é o que é, exatamente o meu tom Ai, tá boa Ah, isso é o seu truco, né? Ai, tá boa Ah, isso é o seu truco Ai, tá boa Ah, isso é o seu truco Obrigado.